Música Rosiane Freitas de Oliveira inaugurou em setembro de 2007 a mil bolsas e acessórios, juntamente com seu esposo. A qualidade no atendimento e a variedade de produtos são algumas das marcas da loja. Nela, o cliente encontra bolsas femininas de cores e modelos diversos. Mochilas, mochiletes, malas, cintos, carteiras masculinas e femininas, bonés e pochetes. E ainda neste ano, a mil bolsas e acessórios passará a oferecer materiais de papelaria. Música 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 Música